Boa noite meus amigos, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da nossa vida particular aqui e mostrou um cara muito importante na minha vida, que é o cara que é da onde eu venho, né? Da onde vem essa arte musical que eu carrego, vem dele, que é o meu pai. Meu pai todos os dias vem aqui pra esse local e toca sua gaita. E hoje eu vou tentar conversar com ele um pouco, fazer com que ele lembre um pouco das histórias, toque um pouco de gaita pra gente. Afinal, ele está completando 79 anos e esse registro eu vou fazer pra vocês. Então, vem comigo aí. Vamos lá? Pai, como é que o senhor começou a tocar gaita, pai? Pai, eu comecei, quando eu tinha 15 anos, por aí, eu tocava, o Walter Osmond tinha uma gaita botando e eu roubava a gaitinha dele. Eu mesmo. Mas roubava por quê? Não deixava o senhor tocar? Não deixava. Aí eu comecei a tocar assim meio escondido. Eu tinha um tal José Martinho, José Martinho, era gaiteiro, então ele passava, era mascate, passava lá em casa e tocava muita gaita, ele tocava muita gaita botão. E aí o meu pai disse assim, então ensinou o Emílio a tocar e eu não sabia, eu tocava, mas não tinha o baixo. Então, o senhor diz uma coisa aí, assim, como é que era? Na sua época, o senhor decorou a música, como é que funcionava isso? É, eu tocava no rádio, acho que é moral, porque eu ia pegando uns pouquinhos, pouquinhos, né. Quando tocava, o senhor aprendia um pedacinho? Sim, eu ia assim, fui aprendendo a música, depois fui aprendendo a música, principalmente quando eu tocava, né. E o senhor, o que era? Na época o que tocava no rádio? Bertuzzi? Bertuzzi. O que mais? Bertuzzi era... Gil, Teixeirinho? Não, não era. Mas era bem antes? Sim. É, era isso. Tinha uma música com o José Luís, Santa Maria, tocava umas músicas e eu aprendia junto. E fui aprendendo assim, e aí eu aprendia as músicas que ele tocava, aquelas músicas antigas, que nem eu toco mais. Esqueceu já? Sim. Mas o senhor não lembra da primeira música que aprendeu, eu não lembro? A Rosa. A Rosa. Vamos tocar ela? Vamos. Vamos, vamos. 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 Amém. 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 Aí uma outra coisa que eu acho muito interessante, que às vezes eu falo para as pessoas, né? Que eu não passei por isso. Passei por uma, para não dizer que eu não passei. Das surpresas. Ah. Surpresas, como é que funcionava isso? Então nós ia indo, ia, e vamos bater a surpresa, vamos dizer, aqui no... No vizinho? No vizinho. Tá. Aí nós saíamos, juntávamos as gurias, uns 20 pessoas mais ou menos. Se combinava. Tudo a cavalo? Tudo a cavalo. Ia bater a surpresa no final dos quatro rodinhos, que era o... E aí como é que funcionava? Aí nós apeiavamos os cavalo lá de uns 500 metros longe. Os cavalo deixavam estar no arame e saíam de apego. Sim. E eu com a gaita, e os caras, cada um tinha uns 4, 5, tinha revolta. Revolta? Revolta. Sim, sim, sim. Então, antes de chegar na casa, pediam pra tratar os cachorros pra não sair de novo. Ah, mas isso já era mais ou menos combinado com alguém da casa? Sim, com alguém da casa. Ah, sim. Ah, vocês eram safados. É, irmão. Sempre tinha um filho, irmão. Sim, sim, sim. Tinha algum cúmplice lá dentro? Sim, sim, sim. Então, ficava um cavalo, dormia, que nem sabia nem nada. Sim, sim. E quando eu chegava pertinho da casa, uns 20 metros, eu abria a gaita. Eles carregavam os revolta. E aí, tocavam um pouquinho e começavam a ir pra cima. Os tiros pra cima? É. Tirar pra cima. Aí, o dono da casa se apavorava, ele levantava pra ver. A mulher saia lá meio... Aham. E aí, o pessoal já ia entrando e ia dançando? Não, não, não. Aí, chegava na caixinha e aí se apresentava. Ah, tá. Sim. Se apresentava. O dono da surpresa se apresentava. Nós vinha bater uma surpresa. Aham. Tu a recebam? A recebam. Vamos passar. Aí, vão passando lá. Aí, o gaitero toca a música pra nós dois. Sabe isso? Aham. Sim. É, qual é? Você lembra de alguma? Aham? Lembra de alguma? Não. Uma música, toca uma música. É uma surpresa agora. Dormindo, cinza,inas. É. Quarta, quinta, sexta, pê, que de aracena, A farra, faquinha, pa, e eu te chamo a bela, Que tu se senta, lourão, sãfonete, A panarona, beijão, sempre no lado de Deus. A fomeu, faja e gaú, faja da minha volta, Lá muito na época estrela, flor morena batizada Eu arrojou a estrela, sangue para a parte Eu rompo o rio, não rompo, nem se chegue, nem eu pago Meu traféu é a balada de barba e cachorro é prata To aqui, com bachada e brinco lá To aqui, a rola é daquilo, assim que eu ando no caminho E no cabelo, eu não sei, não quero esporar muito alto Eu vou te ouvir E quando é que o senhor começou a tocar baile? Quando é que o senhor começou a tocar baile, assim, que o senhor se sentiu firme, assim, ele deixava sair, assim, pra tocar baile no final do rosto? Não deixava, não deixava, porque é a única coisa que mais gostava E aí o senhor saiu pra tocar baile? É, eu tinha um casamento do Nelson, lá E, umas quatro horas da tarde, chegou um pessoal de Manoel Viana Perderam o casamento, chegou um pessoal de Alhão, cem pessoas, um caminhão, né? E aí, comendo, olha aí o senhor, o final do José Vissola, disse assim, Emírito, nós vamos fazer um baile, te anima a tocar? Não tem outro baile que não tem aí? E eu sabia, ó Eu tinha um final do Bola Eu lembro Eu acho que eu lembro Eu era muito pequeno, né, pai? Eu lembro, quando o final do Bola era... Da onde? Aquela vez que eu estava lá em Manoel Viana, ele ia lá tomar trago Ah, tá, 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 sim Era da Gaitê Era da Gaitê, é Mas eu não... Aí eu contratei o baile por dois mil reais Dois mil cruzeiros naquele tempo Era um trecho de gaitê, do Santiago, velho É, é, é E aí o senhor já tocou Aí depois tocou o baile pro casamento E a Gaita? E a Gaita era do... A Gaita era a minha, ó Já era a sua Gaita A Gaita era oitenta abaixo Dessa daqui Sim, sim Só mais de quinta Aí o... Aí o... O Sr. José disse assim, Emírito, tu é gaitêro novo Tu não leva a mala, eu vou pedir pro Lola vir te ajudar Sim, sim E eu tá Não sei, eu não falei com ele E ele tava bem perto assim Aí entra e vem Que maravilha Aí toquemos aquele baile Quantas horas de baile, pai? Sete Sete horas de baile? Começamos a ser essa hora assim E paramos no outro dia sair Ah, não Meu Deus, eu toquei baile de cinco horas de baile já era Sem parar Sem parar? Sem parar Aquilo era... Eu chegava a inchar meus pulso aqui, ó Tanto tocava aqui Que coisa maravilhosa Aí o Lola me ajudou na Gaitêro Mas era um tempo bom também, né? Por mais a dificuldade, a distância, essa coisa toda Mas era um tempo Mas todo mundo ia, o pessoal ia, o pessoal gostava do baile Naquela época era bonito o baile Porque todo mundo dançava O que tu tocava e dançava Ele não tinha essa escúrpula dele Que coisa Não ia embora Não tinha bebida pra beberem O pessoal não bebia muito, né? Nem tinha, nem dava O dono da casa não deixava beber Só escondido, talvez, se bebesse E aí nós tocava Toquemos aquela noite Aí no outro dia O... Eu disse A Gaitêro me pagaram dois mil Dois mil cruzei naquele tempo que hoje Eu disse, claro Aí O... Eu disse Mas aí Lola, me diram que quer que tu me cobre? Ele disse Não, me dão o que tu fizer Aí o Adão vai lá, eu disse De três partes tu dá uma pra ele E eu falei Que coisa Dei 500 quilos pra ele Chegou um pouquinho Com barro de trabalho É E depois dali já encarreirou os outros Aí, é isso Aí, é isso Aí dali eu fui pra Matiné Que foi pra... Matiné era aqueles que dava os domingos? Dava os domingueiros aqui, ó É O Alfeu Nós trocavamos o Matiné E eu ia tocar Eu era o gaitêro principal Na época Sobrar uns tempos E depois voltava pra fora trabalhar E o cara que cuidava Ele era... Meu pai Ele é... E ele... Toquei muito Quantos irmãos... Outra coisa, quantos irmãos vocês eram? Do primeiro matrimônio Entre todos, assim? Nós eram doze Doze Com Marcelia, Maria E moravam tudo lá? Tudo Naquela época? Mas na época que eu já era grandinho, assim Se oito anos a Maria casou Eu já não morava com nós Com o Maí ele ia servir Eu lembro É E cada um tinha, assim, por exemplo Como é que vocês cuidavam assim Os afazeres da casa, pai? Como é que era? Os gurias da lavoura Tá Mas aí eu saia para a lavoura E plantar milho, plantar arroz Sim E eu ficava em casa Cuidado do meu pai Doitinho do mate Fazendo fogo Mandava uns lapão Amanhã assim Dormido para os cavalos Dormido para... Fui botando válido Tinha serviço de casa Serviço de casa E os outros eram serviços de lavoura Lavoura Tampo de lavoura E eu ia para o campo Porque não tinha serviço de campo E assim vocês conviviam E as gurias? E as gurias trabalhavam em casa Minha mãe lavava um rosto Fazia um rosto Que vida E assim vocês faziam? Era uma... Era uma vida Era uma vida Era uma vida Era uma vida Dao meu pai trajava uma lápia Era uma peça Era um caminho Achava em casa Minha mãe Costela Tempo da costela Que o meu pai não cortava no meio Era... Inquilível Eu tenho uma memória só Do final do meu avô A única que eu tenho na minha memória Assim... É... Que eu tenho É dele numa... Uma máquina de bule a milho Que ele tinha no galopão Ah, é Depois tinha a casa ali Onde tinha a mesa grande E a cozinha separada É Era isso, né? É E ali tinha uma... No galpão tinha uma peça Uma pecinha, né? É Isso, isso E ali a única... A única lembrança Mas eu não lembro do rosto dele Eu lembro do corpo dele É interessante isso Eu lembro do corpo dele Ele me pegando a mão Me fazendo a minha entrada naquela máquina De bule a milho Vermelha Era vermelha a máquina É Isso eu era o quê? Deveria ter... Quatro, cinco anos Não, não, tinha Era bem pequenino Mas isso eu lembro Mas o rosto dele em si Cada vez que eu lembro dessa imagem Eu não lembro do rosto Ele é igual eu assim É Não, depois em foto, claro, né? É E a avó, claro A avó eu comprei todos os tempos É Então ele... E assim, pai, outra coisa Ele em casa sempre se reunia Para tocar Sempre para o senhor tocar Eu tocava Quando eu caio a cada uma Lá no carro No meu bairro E cortei duas coxilhas No meu cachorro Cada cara vai no pai Por mim Eu sempre tenho Eu vou dizer 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 A vida de campanha, você sabe que a vida de campanha sempre foi difícil, mas não foi fácil, a gente nem usava, não tinha nem bota, não tinha nada, era o calçãozinho, era os tamanhos de vida, tinha o tareco, tinha o gado, até para aprender a estudar era difícil. Como é que era o seu estudo? Eu tinha 9 anos quando meu pai arrumou um professor do Germano, eu tinha 9 anos para ensinar o abc no primeiro ano, o Walter foi que eu estudia. Caderno? Caderno era uma pedra. Uma pedra? Uma pedra e um giz. Então a gente tinha um caninho molhado e estava falando, eu escrevia ali e ia pagar. E aí, como é que ficava? Eu guardava na cabeça? Não. Não, não, mas eu escrevia, guardava na cabeça. Porque eu tinha que guardar, porque eu queria ensinar, porque eu escrevia. Então a gente aprendia a escrever o ar duzentas vezes. E assim a gente aprendia. E então, aí, o velho, o Carlos Germano saiu, foi embora. E aí eu, no primeiro ano, o abc. Era longe o colégio ali? Era em casa. Ah, eles iam na casa? Em casa, numa paixinha, ele pagava uma professora para ensinar. Ah, que bom. Um professor ensinava em casa. Que bom que o vô tinha essa mentalidade de trazer o estudo para dentro de casa. Ele trazia, nós arrumava lá no calcão, lá. O lugar é o mesmo? O lugar é o profissional de ensinar. E ensinava duas vezes por dia. De manhã e de tarde. E aí nós fomos aprender, aí eu aprendi. Aí eu fiquei naquele, no abc, juntando as letras com o dia do Manu. Eu aprendi. Aí com 12 anos, ele estava morando na Lourdes, em Mindinho, em Portarão. Aí, a Lourdes falou, nós ensinava, ensinava. Aí eu aprendia. Mais uma lei, escrevia, ela ensinava, ele pagava pra ela. Sim, sim. E quando foi com 16, não, 15 anos, ele estava na Fina da Santa Moreira. Arrumou pra prefeitura pra botar um colégio. Aí veio. Isso em que ano foi, pai? Ah, isso foi lá, foi. 15 anos, foi lá, foi. 60. É, 60 e pouco. 50 e pouco. É, que só nasceu. 55. É, isso. Aí, a Lourdes, a professora, a Dona Iracin, que nós ensinou. E ali, lidando com gado. Vocês tinham bastante gado ali, né? Mesmo. Gado, oito. É. Gado. Quinto distrito de São Chico. Quinto distrito. Ele arrendou, ele arrendou a Vage. A Vage, em Portarão do Noeste, o Valete. E arrendou o Campo da Fina da Iracinca. 4, 4 e meia de Campo. Aí, ele pegava durante os dois ali, o Guilherme. Cinco anos. Naquela época, vendia só por essa idade. Não vendia boi. Sim. Ele comprava boi novo. Sim. Mais, mais fácil. Sim. Se extraia, pô. Vinheta. E aí, eu vou entrar aqui, tava, pô. Trazia, pra 60, 50, 50. Tudo por terra? Tudo. Aí eu vamo e ajudava. Serviçamos agora? É, mas é que era o que tinha. Eu tinha cavalo, correndo carreira. Ah, corria carreira. Mas corria carreira por safadeira? Pia ou corria o Valete? Não, meu pai corria carreira. Ah, ele era carreirista? Ele era, portava muito carreirista. Eu tinha um cavalo... Ele era da minha erva e saiu. Sim, sim. Aquele cavalo era meu. O Valete, o Valete, o Valete. Corredor. Corredor. Ganhou alguma carreira? Ganhou nove carreiras. Pô, lá, poxa. Não perdeu nem. Nossa, correira. É, não, tá certo. Isso aí é... É a lembrança maravilhosa. É. Às vezes eu sou intenso no cavalo. É. É bom. O cavalo que eu largava já sai no moito. Porque três anos, cinquenta metros. Ali por uns trinta metros que ele corria, alcançava e laçava. Até bem, gosto de me lembrar. Não, mas é bom lembrar, pai. Essas coisas tem que se lembrar. A gente tem que lembrar. Isso faz parte da sua vida. Faz parte da alma. É isso, é aí que forjou o que o senhor é. É justamente essas coisas. Ela tendia a laçada. Ela era laçada. É. É. Sempre fiz. Sim. Aquele cavalo me ajudava. Eu me lembro do senhor já mais nessa parte de lavoura, né? Na lavoura. É, é. Na parte de campo. Quando eu fui. Eu me lembro mais do senhor da parte de lavoura, né? Depois eu é que fui trabalhar em campo, né? Trabalhei bastante tempo em campo. É. Então isso que o senhor traz aí é o que me forjou que eu sou hoje, né? É. Na verdade é isso. É. Hoje o que sou hoje vem daí. É. Eu tava tocando... Deixa eu tentar arrumar a sala. Enquanto o senhor vai conversando eu vou tentar arrumar a sala. Eu tava tocando um bairro lá no município do Itaqui. Uhum. Aí o... Aí o... Aí o Paulo Pontelo. Ele era assessor do Jean Burrardi. Uhum. Ele era fazendeiro da... 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 da região. Sim. E eu tava tocando o bairro. Que coisa, né? Porque eu lembro se... Aí ele... ele... chegou ele e a dona Nelsa, como eu queria dizer. Nelsa Pinho. Tinha o meu filhado de Orival Pinho. Tinha fazendeiro. Tinha fazendeiro. Aí... Quando chegou o... O Paulo Pontelo, pessoal. Naquela época era assim. Chegava um rico assim. Ah! Chegou o Fulcante. Aí chegou o Paulo Pontelo e... E eu tava tocando. Não vai dar. Aí eu tava tocando os sancionários das coxilhas. Esse aí, cara. Isso. Não vai dar. E ele... E ele... E ele comprou uma garrafa de cerveja e veio pro meu costado. Aquele homem dava cada grito. Que coisa, né? Tomando cerveja e dava cada grito. E quando... Eu fiz... Pô, graças. Quando ele... Ele me olhou assim. Me olhou e eu levei a garrafa nele e tipo... Ah! Pô! Pô! Homem fazendeiro. Homem cheio de poder. Pô morreu perto de Porto Alegre. Era o Paulo Pontelo. Aí eu tocava muito baixo. Tocava baixo. Tocava. Tocava. Tocava baixo. Tocava baixo. Quando chegava lá no... Coisa que... Que deixa a gente pôr lembranças. Claro. Eu chegava no Itaqui. Lá no município de Itaqui. E eu tinha... Aí quando eu chegava lá... O pessoal... Olha o menino correndo. Chegou. Vamos fazer um baile lá. E eu tava... Fim gás. Fim gás. Fim gás. Que coisa. Eu toquei muito baile. Toquei tanto. Toquei baile. Tocando no baile. Baile grande. Não era assim. Baile de churrasco. Naquela época... É que não tinha baile muito seguido. Então quando tinha, vocês juntavam tudo. Não, mas eu fazia baile de churrasco. Sim, sim. Canel com vaca. Imagina. Coisa assim. E aí vinha toda... E aí eu não... Mas hoje eu vou lá pra comer bastante. Comer bastante. Quando chegava essa hora, o César Luía vinha pro meu lado. Todas eram... Então volta de amiguinho. Sim, sim. Tu vai comer um dedinho pequeno. Tu vai tocar pra nós. E eu não parava. Que bom pai. Eu só tenho que te agradecer, né? Agradecer por tu tá... Porque assim nós estamos lá com aquele pessoal ali, ó. São muita, muita gente que nos acompanha, né? No Youtube, né pai? O senhor sabe que o senhor nos acompanha aqui com a gente. E essa oportunidade que o senhor tá me dando aí também. De conhecer um pouco e... Na minha parte eu já sei, né? Mas o senhor levou um pouco também desse conhecimento pra eles. Na casa deles. Será muito lindo. É. Muito lindo. Que bom. Surpresa eu acho. Foi batido um... Acho mais lindo. E a comida dessa surpresa, como é que fazia? Fazia tudo na hora? Já. Na hora? Não, não. Aí marcava pra... Daqui a 15 dias. Ah, eu achei que faziam tudo na hora. Não, não. Ali eu fazia um bailezinho. Bailezinho. Vinha uma boinha ali. Uma roda ali. Uma roda ali. E ficava 15 dias. Aí eu vinha... Vinha o dono da casa e dizia pro presidente, pro dono da festa. Dizia, tá aqui o caderno. Tu bota o que tu quiser. A quantidade de carne, a quantidade de bebida, o que tu quiser bota aí. Aí o cara botava ali. Porque na hora... Quando ele ia bater na surpresa, o cara não podia reclamar, né? Não podia reclamar. Não podia reclamar. Mas... Eu não tava... De toda a casa. Eu ia na gaita. Eu ia na gaita e eu... Aí eu arrumava o Joãozinho Canha pra bater bandeira pra mim, que era a única coisa. Não tinha luz, não tinha nada. Era candeiro. Então... Era pandeirista. O pandeirista. O Joãozinho. O Joãozinho. Claro, em Santiago. Ele toca gaita aí. Isso aqui é um instrumento que eu não... Viu, meus amigos? Eu não... Por mais que meu pai é gaiteiro, até uma vez eu tentei, mas eu não consigo coordenar. E acho bonito. Lindo, lindo, sabe? E esse aqui é o acordeon que o pai tem. E vocês viram? Um acordeon antigo, mas muito afinado. Muito, muito bom mesmo. Realmente é bom. E obrigado, pai. Obrigado por a gente conversar um pouco. de closear aqui. E da gente poder passar um tempo. 79 anos? 79 da manhã. 79. Olá, até bom. Bueno, então só me resta, pai, te agradecer. Muito obrigado aí por ter disponibilizado o teu tempo com a gente. Obrigado também por mostrar um pouquinho, né? Porque a gente... Eu sou um cara bastante reservado com a questão da minha família, né? Mas eu não posso deixar de gravar um homem assim, com toda essa cultura, toda essa bagagem cultural. Tá, pai? Muito obrigado. 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 Obrigado por tudo em lá. Né? 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 Eu reconheço que sou um homem melhor Porque a feiura caiu por cima de mim Que eu no peito um coração amarelo E o único que não tem é que é assim Se eu desculpe e prenderam lá com o meu Caldo é um tempo e a falsa me reviver Aí só eu que desculpa pra beleza E tu desculpa a feiura no meu carro Toda mulher é preciso ter beleza Que até recama os corações da feita Quando o homem é feio por natureza Na trama não é preciso ser ruim Quando acabar com este apaixonamento Porque eu sou um raújo viajante Eu estou velho, mas tenho fibra e calento Não aprendi a valer pra lá Não, mas eu estou bem, tchê Tu acha? Tá muito bom Tchau 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 Tchau